Oi gente! E hoje meu vídeo vai ser falado sobre desafios. A minha amiga fez um desafio comigo e eu vou cumprir esse desafio. O canal dela, eu vou mostrar pra vocês aí embaixo, tá? O canal dela é ViviGamer. Depois eu mostro a foto dela no final do vídeo. Vocês vão ver a foto que tá no canal dela, tá? Então, vamos lá! Então, você tem que pegar... Ah, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, apertar as notificações e lá nos comentários e comentar o vídeo que vocês querem que eu faça. Então, vamos lá! Você pega um copo de água, uma colher e o resto você pode colocar o que você quiser. Então, eu vou ver o que eu vou colocar. Primeiro. Ah, eu vou colocar... É... Vamos ver o que eu vou colocar. É... Vinagre. Vinagre. Ai, gente! Isso aqui é o quê? Não, isso aqui não é vinagre. Ai, aqui é vinagre, gente. Ó, gente, vinagre. Vou colocar só um pouquinho, né? Ai, gente! Vou colocar aqui, ó. Vou colocar mais pra frente. Pra vocês verem o que eu vou colocar. Pronto, gente. Agora eu vou derrubar na água e vou misturar. Ó, gente! Credo! Ah! Vamos ver. Mais o quê? Ah! Eu acho que eu vou colocar farinha, gente. Farinha! Não! Gente, credo! Ó, gente, vou colocar farinha. Gente! Tô até vomitando! Pronto, foi farinha. Açúcar, né? Pra dançar um pouquinho. Senão eu vou morrer. Açúcar. Calma aí, gente. Açúcar. 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 Agora, vou ver o que eu vou colocar. Limão! Uma patete de limão. Coloca mais. Pronto, limão, gente. Agora, o que que eu coloco? A última coisa. Último ingrediente. Farinha de trigo. Farinha de trigo. Farinha de trigo. Olha aí. Gente, farinha de trigo. Eu acho que é isso, né? É, farinha de trigo. Gente, por que eu tô fazendo isso? Ó. Mais um pouco tirar. Gente, olha. Gente, do céu. Está bom. Agora, eu tenho que beber. Ai, gente, me dá coragem. Ai, credo. Vamos ver o que eu coloquei. Eu coloquei. Vinagre. Farinha. Farinha de trigo. Açúcar. Limão. E sol. Vamos ver como ficou. Deixa eu ver, gente. Ó. Gente, olha isso. Eu vou jogar isso aqui fora. Olha, gente. Eu vou mostrar pra vocês como ficou. Pra vocês conseguirem ficar. Ó. Nojo. Gente, o cheiro tá horrível. Horrível. Eu vou colocar aqui. Não, vai. Eu vou. Ah. Ah. Mentira. Oh. Que nojo. Que nojo. Vou beber mais um pouco. Ah. Nem bebi. Ai. Ai, gente. Só o cheiro me irrita. Hum. Engoli, né? Agora eu vou beber água. Porque é muito ruim. Ó, gente. O copo tá vazio. Eu peguei outro. O outro que eu bubi tá ali. Então. Vou beber água agora. De água agora. Que nojo. E esse foi o vídeo. Não se esqueça. De curtir. Dar um like. Se inscrever no canal. E apertar as notificações. E lá nos comentários. Pra mim fazer mais vídeos. Que vocês possam gostar. Tá bom? E esse foi o vídeo. Gente, eu tomei banho, né? Lavei meu cabelo. Gente, que nojo. Eu vou jogar isso aqui fora. Olha, gente. Vou jogar. Ó. E foi isso. Tchau, tchau, pessoal. Ah, e eu vou mostrar o canal da minha amiga aqui, tá? Pra vocês verem quem me desafiou. Tchau, tchau, pessoal.